Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Hora de deixarmos Deus nos falar. Vamos abrir o nosso coração para ouvir Deus. É a nossa oportunidade de salvar a nossa vida, de estarmos para sempre com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos a liturgia, de forma até antecipada. É a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. As leituras. Você pode entrar no endereço telemático Paulo Roberto Maciel Maciel. Também tem o blog, reporterpaulomaciel.blogspot.com Liturgia referente ao domingo 7 de maio. Domingo 7 de maio de 2023. É importante nós estarmos sempre prontos para esse momento. Eu vou até confirmar aqui o evangelho de hoje. ver se está correto, né? Quero passar para vocês a liturgia de acordo com as informações oficiais. Eu estou no site revista.araltos.org. Tem um errinho aqui que está 7 de maio de 2022, mas é 23. Mas isso acontece, né? Revisão final não é fácil. Então, é o quinto domingo da Páscoa. Quinto domingo da Páscoa. A Igreja está celebrando a cada semana o período da Páscoa, até chegar ao Pentecostes. 50 dias após a ressurreição de Jesus. Primeira leitura, leitura dos atos dos apóstolos, capítulo 6, versículos do primeiro ao sétimo. Naqueles dias, o número de discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os doze apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir à mesa. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós sete homens de boa fama, repletos do Espírito e da sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Procuro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial do domingo 7 de maio de 2023. É o Salmo 32 ou 33 na Bíblia hebraica. Versículos do 1º e 2º, 4º ao 5º, 18 a 19, refrão 22. Sobre nós vem a Senhora a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Repetamos! Sobre nós vem a Senhora a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-nos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas celebraio. Sobre nós vem a Senhora a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós vem a Senhora a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam, esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós vem a Senhora a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Repetamos! Sobre nós vem a Senhora a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo segundo, versículos do quarto ao nono. Caríssimos, aprovei. Retificando. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo a fim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê, Eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tem desfé, cabe a honra. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho, vamos aclamar o Evangelho, depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Escrito por São João, apóstolo Capítulo 14, versículos do 1º ao 12 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Não se perturbe o vosso coração Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também Na casa de meu pai há muitas moradas Se assim não fosse, eu vos teria dito Vou preparar um lugar para vós E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar Voltarei e vos levarei comigo A fim de que onde eu estiver estejais Também vós E para onde eu vou? Vós conheceis o caminho Tomé disse a Jesus Senhor, nós não sabemos para onde vais Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao pai, se não por mim Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu pai E desde agora o conheceis e o vistes Diz Felipe Senhor, mostra-nos o pai Isso nos basta Jesus respondeu Há muito tempo Estou convosco e não me conheces, Felipe Quem me viu Viu o pai? Como é que tu dizes? Mostra-nos o pai Não acreditais que eu estou no pai O pai está em mim? As palavras que eu vos digo Não as digo de mim mesmo Mas é o pai que permanecendo em mim Realiza as suas obras Acreditai-me Eu estou no pai O pai está em mim Acreditai ao menos por causa Destas mesmas obras Em verdade, em verdade eu vos digo Quem acredita em mim Fará as obras que eu faço E fará ainda maiores do que estas Pois eu vou para o pai Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Vamos refletir agora? Temos aqui a reflexão Que está na Bíblia Sagrada Edição Pastoral Jesus é o verdadeiro caminho para a vida Através da encarnação Deus, doador da vida Se manifesta inteiramente Na pessoa e a ação de Jesus A comunidade que segue Jesus Não caminha para o fracasso Pois a meta é a vida Jesus não apresenta apenas uma utopia Mas convida a percorrer um caminho Historicamente concreto Inspirada nos sinais que Jesus realizou A comunidade criará novos sinais Dentro do mundo Abrindo espaço De esperança E vida Fraterna Essa é uma reflexão Agora temos outra aqui Do anuário Folhinha Sagrada do Coração de Jesus Escrito por Patrícia de Moraes Essa reflexão A grande dádiva recebida pelos que creem No Cristo É a possibilidade de realizar suas obras E até mesmo obras maiores do que as dele A fé nos une a Cristo E estando ele unido ao Pai E o Pai unido a ele Também nós estaremos no Pai E o Pai em nós Jesus nos ensina a trilhar as veredas Que nos levam ao Pai Ensina-nos a verdade do amor Para obtermos a vida em abundância E algo experimentado aqui agora É algo experimentado aqui agora E que impulsiona a transformação Põe-nos em movimento No sentido De uma meta a ser alcançada A dar passos em direção ao outro Colocar todas as potencialidades humanas A serviço de um esforço constante Para um padrão de conduta justa Nas relações interpessoais Que nos conecta ao sagrado E assim Santificamos nossa existência Bem, agora vamos Aos santos do dia Eu gosto de passar Os santos porque eles são referência Para a nossa ação Eu pesquisei Primeiro no site do Vaticano Santo do dia 7 de maio É uma santa Santa Flávia Domitila Mártir romana Flávia Domitila Que viveu entre os séculos I e II Era sobrinha de Vespasiano E esposa do cônsul romano Flávio Clemente Ao converter-se ao cristianismo Foi acusada de ateísmo É, isso mesmo Ateísmo Segundo o uso da época Por isso Foi deportada para a ilha de Ponza Onde sofreu um longo martírio Outro santo Rosa Venerini Virgem Fundadora das piedosas mestras Matrimônio ou clausura? Rosa Venerini Filha de uma família rica De Viterbo Nasceu em 1656 Mas fez uma terceira opção Certo dia Ao rezar em casa Com algumas mulheres Percebeu sua falta de preparação Assim fundou a primeira escola Chamada Mestras Pias Venerini Presente no mundo inteiro Mais alguma informação Do site Revista.araltos.org Sobre Santa Domitila Foi mártir Morreu entre os séculos I e II Sobrinha do cônsul Flávio Clemente Foi acusada de ter renegado os deuses pagãos E deportada à ilha de Ponza Onde padeceu o longo martírio São Flávio e quatro companheiros Século III ou IV É a data da morte Mártires em Nicomédia Na Ásia Menor São Flávio e quatro companheiros Santo Antônio de Kiev Eremita Morreu em 1073 Nascido na Ucrânia Viveu alguns anos como monge No Monte Atos Grécia Depois retornou à sua pátria E fundou em Kiev O Mosteiro das Grutas Junto com São Teodósio Olha Um santo da Ucrânia País em guerra com a Rússia Santo Antônio de Kiev Santa Rosa Venerini Mais alguns dados aqui No site da revista.araltos.org Virgem Morreu em 1728 Nascida em Viterbo, Itália Fundou o Instituto Das Mestras Pias Venerianas Santo Agostinho Rosselli Ou Rosselli Presbítero Morreu em 1902 Fundou em Gênova, Itália A Congregação Das Irmãs da Imaculada Conceição Da Bem-Aventurada Virgem Maria Beata Gisela Rainha Morreu em 1060 Esposa do Rei Santo Estevão Colaborou na construção De mosteiros e igrejas E na evangelização da Hungria Tendo ficado viúva E ingressou no mosteiro beneditino De Niederburg Ou Niederburg Beata Francisco Pagliari Presbítero Morreu em 1939 Francisco Pagliari Foi sacerdote do Instituto Cotolengo Dedicou sua vida ao ensino E ao cuidado Dos pobres e enfermos Na pequena casa da Divina Providência Em Turim, Itália Irmãos e irmãs Shalom Adonai É uma expressão hebraica Que significa Paz de Deus El Shaddai Também do hebraico Significa Deus Onipotente Deus Todo-Poderoso Ele proverá Aquilo que você pede Que você Reza Que você suplica Ele proverá Se for para o seu bem O escritor De mais de 100 livros Da igreja católica Felipe Aquino Que é professor Também Diz que Deus pode nos dar Três respostas Sim Não Ou espere Uma das três Virá para nós Vamos praticar a paciência Se a resposta ainda não veio Esse fruto do Espírito Santo A paciência Vamos lá Nós estamos lidando Com o Criador do Universo E agora eu clamo Do aramaico Dialeto de Jesus Para o português Maranatar Como dizemos nós católicos Com a tônica na última sílaba Ou maranata Como dizem nossos irmãos separados Os evangélicos Ou protestantes Não importa a pronúncia O significado É o mesmo Vinde Senhor Jesus Será o dia Do juízo final Não sabemos Quando será esse dia Nem a hora Por isso Temos que estar preparados Porque nós queremos A vida eterna Pelo menos eu quero Você aí quer Também a vida eterna Se quiserem Eu acho que Em plena consciência As pessoas querem A vida eterna Viver para todos sempre Em felicidade Plenitude Em felicidade Com plenitude Em simbiose Com Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo O apóstolo São Paulo Diz que o sofrimento De agora Nem se compara Com a glória futura Que será revelada em nós A partir do momento Que nós aceitarmos A graça de Deus Que se humilhou por nós Humanou-se Viveu Sofreu Morreu Venceu a morte Ressuscitou Acendeu ao céu Está à direita Do divino Pai eterno Como nosso Sumo-sacerdote Como nosso Mediador É o primeiro humano Que ressuscitou E subiu ao céu Fez isso por nós Antes de ressuscitar Ele teve que morrer Que sofrer É uma graça Inestimável Então vamos Nos arrepender Perdão Senhor Pelos meus pecados Passados Presentes Futuros Físicos Espirituais Pecados do pensamento Palavras Atos E omissões E me dê a vida eterna Meu Jesus Eu quero a vida eterna Convosco Aba Pai Do céu Divino Pai eterno Deus Altíssimo Senhor Dos exércitos Deus Deus Todo-Poderoso Adonai E o Espírito Santo Viveremos Com Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo Depois dessa Passagem Peregrina Aqui pela terra